MEDITAÇÃO Nós vamos começar uma meditação para a cura da insônia, mas pode ser feita durante o dia também, para um relaxamento bem, bem profundo, que nos permita dormir literalmente, ou fazer um profundo descanso também, em qualquer momento do dia. A gente vai começar a escutar a melodia do fundo, que é uma melodia muito bonita. Nos fala sobre a possibilidade de ver além, largar as preocupações e lembrar que basta um olhar acima do arco-íris, acima das estrelas, para que a gente possa lembrar de onde é a nossa casa original, de onde a gente veio, para onde a gente vai, e que estamos aqui de passagem. Se você preferir fazer essa meditação deitada, pode fazer também, diferente de muitas que temos que fazer sentados, por causa das respirações, essa pode tranquilamente ser feita deitada também. Vamos trabalhar com respirações bem profundas, milenares, de vários caminhos espirituais. respiração dos hindus, da yoga, da cabala. Peço os caminhos falando da respiração profunda no umbigo, então vamos inspirar e expirar bem abdominais, e bem profundo. Inspira, e expira bem profundamente, pelas narinas, sentindo o movimento do abdômen quando respira, menos no peito, e mais no abdômen. Baixa o ventre, toda a caixa torácica se enche, esvazia de ar. E a cada respiração nós tranquilizamos, lembrando que o mais importante dessa vida nós temos aqui agora, o ar que entra e sai. É o combustível para a nossa estadia nesse planeta. Agradece por isso. E a cada respiração vamos nos tornando mais relaxados, o corpo bem tranquilo, revitalizado, as células felizes. A gente vai preparar para aprofundar a nossa respiração. Inspirando e expirando bem profundo. Inspira, e expira. Solta tudo quando expirar, pela boca ou pelas narinas, como você preferir. O mais importante agora é os olhos fechados no centro da testa e sentir a segurança de quem está agora nos braços do pai e mãe maior, do divino que nos acolhe, nos anjos. Há tantas estruturas espirituais entre nós e aquilo que nós não conhecemos, o centro do universo que chamamos de Deus. É tudo tão mais profundo. E a gente faz conexão com isso agora. Com essa força da proteção. Como um bebê que muitas vezes para dormir precisa do colinho da mãe, do mamar da mãe. Assim nos sentimos agora. Podemos procurar a posição que seja melhor nesse momento, inclusive. Se preferir a posição fetal, pode procurar a fetal. Se preferir as costas encostadas na cama, ou mesmo sentado. Aquilo que for chamado agora. Como um bebê, nós somos espontâneos agora. Procuramos aquele movimento que é gostoso para nós. Para um descanso. E o pai e mãe maior agora é que tomam conta de nós. É o Deus. Adonai, Elohim. E Haverá. Deus, Senhor, o Eterno. São nomes para uma energia que está sempre pronta para tomar conta de nós. Ela se mostra através dos anjos, através de seres humanos incríveis, animaizinhos. Ou mesmo de uma respiração mais profunda. e um contato do aqui e agora, do agradecimento pela vida. Bebês protegidos somos nós agora. Não temos nada para resolver nesse instante. Talvez amanhã, talvez depois de amanhã, mais hora. Mas agora não. Agora a gente simplesmente respira profundamente. Sente o corpo bem relaxado. E a cada respiração, deixa o ar sair todo. A gente não retém nada. Deixa acontecer a respiração. Os olhos fechados. A cada respiração. Agora estamos mais tranquilos. Como um bebê amamentado no colo dos pais. Protegido. Cobertinho. Assim nós estamos agora. Em um estado de muita, muita segurança, proteção. A gente respira um pouco nisso. Sente o corpo todo fluir. A gente vai já mudando a dimensão do corpo, da mente, das emoções, do espírito, do coletivo. Tudo entra em tranquilidade agora. Muita tranquilidade. A gente prepara para um silêncio, no qual a gente inspira e expira, simplesmente assim. Pelas narinas agora. Deixando a respiração ser bem abdominal. Todo tipo de pensamento. Deixa vir, deixa ir. Imagina que tem um vento que leva tudo. É o vento da respiração. As coisas vêm e vão. Tudo na vida vem e vai. E a gente se entrega inteiramente nesse momento. No silêncio. Na paz do divino. Na respiração, no ar que entra e sai. Inspirando. E expirando. Inspirando. E expirando. Fica um pouco nesse silêncio. Tão revigorante e reconfortante. A gente vai caminhando em direção ao término da nossa meditação. Mas pode ficar até na posição que está, da forma que quiser, agora. A gente sentindo bem essa tranquilidade. A melodia bonita do fundo. São melodias milenares. A gente traz todo tipo de boas energias. Humanas, espirituais. De animais. De vegetais. Prepara para encerrar em profunda conexão. Agradecimento. Para a energia maior. Que está sempre pronta para nos acolher. E nos guiar. A gente vai preparando para encerrar. Em gratidão. Que seja a luz. Que areua. Que fara. Que fara. Legenda Adriana Zanotto